Nessa época eu já tinha torrado a grana que eu levei e já tava fazendo os bicos como todo mundo. Trabalhando de faxineiro, limpando desde peixaria até sex shops, assim, umas coisas bem bizarras. Pegou e falou assim, olha, Wendor, o negócio é o seguinte, a gente tem interesse sim de te contratar, de te dar o visto de sponsor. Aí eu, pô, maravilha, era isso que eu esperava ouvir. Tô ralando aqui pra isso. Mas o que aconteceu no final das contas não foi nada disso. Olá Brasil, pra aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York. E no Publicitar na Gringa de hoje a gente fala com o CCO and Founder da WRGB Communications, Wendel Freitas. O Wendel tem uma das trajetórias mais diferentes que eu já trouxe aqui no canal, então ele tem duas experiências na gringa. Uma primeira logo no comecinho da carreira, indo pra Austrália pra estudar e tentar descolar um trabalho, no qual ele teve diversos perrengues, mas também diversos aprendizados. Alguns anos depois ele volta pro Brasil, abre a agência dele e, mais ou menos em 2019, ele vai pro Panamá pra abrir a segunda filial da empresa e virar realmente uma agência que atende clientes globalmente. E é sobre essas duas histórias que ele vai conversar com a gente hoje. E o papo ficou muito legal, então se você tem interesse em publicidade, se você quer ter uma carreira internacional, a minha dica é fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Um disclaimer e também pedido de desculpas que eu tenho que fazer antes da gente entrar na entrevista é que esse papo foi gravado muitos meses atrás, mais ou menos em setembro de 2020, mas rolou alguns problemas tanto técnicos quanto logísticos com essa gravação que eu só tô conseguindo trazer agora pra vocês. Então alguns dados talvez não estejam os mais atualizados possíveis, mas o papo como um todo continua extremamente relevante. Mas de qualquer forma, fica aqui o meu pedido de desculpas, tanto pra vocês quanto pro Wendel, que foi uma pessoa incrível, tivemos um papo muito legal e espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E que bom que, enfim, a gente consegue trazer esse papo pra vocês. Mas, enfim, acho que eu já conversei muito com vocês, bora escutar logo o que o Wendel tem pra contar pra gente. Pra gente começar, eu queria, enfim, saber como é que surgiu a sua primeira experiência fora do Brasil. Se foi algo que você buscou ou se foi uma oportunidade, assim, que às vezes acontece, né, de cair uma coisa de, poxa, vi uma vaga ou vi um curso. Como é que surgiu a primeira vez que você foi pra fora pra trabalhar ou estudar? Então, na verdade, meu primeiro emprego foi na Herbalife, na multinacional. Então eu comecei como estagiário de design gráfico já numa multinacional. E aí a gente tava começando o departamento de marketing lá e, basicamente, a gente recebia todo o material gringo. Então a gente precisava fazer uma adaptação do conteúdo, né, edição de imagem, tudo. Dar uma abrasileirada nas fotografias e tal, né, fazer as trocas de produtos, de embalagem. Porque, na época, a marca era muito americanizada, então parecia fake. E aí tinha uma grande dificuldade de acesso ao mercado brasileiro. E aí trabalhando com eles, cara, recebia muito e-mail dos Estados Unidos, né, da matriz, em inglês e tal. E assim, meu inglês, pra entrar no mercado de trabalho, era relativamente bom. Eu sempre mandei bem no inglês desde o colégio, então corresponder com eles em inglês por e-mail era ok. Mas as reuniões e quando a gente recebia visita do pessoal da matriz, putz, aí era aquele problema, né. Eu era super novo, super envergonhado, sabe, com medo de falar inglês com os caras. Os caras super amistosos e tal, querendo saber como era o nosso estilo, como é que a gente trabalhava. E meu chefe detonando e eu lá, como, sabe, um menino quieto que mal levantava a cabeça do teclado, sabe. Então era bem complicado. E aí passou um tempo e tal, fui efetivado, né, ganhando a maturidade bem legal na profissão, porque, putz, eu cheguei bem cru. Minha entrevista foi, tipo, um caos, deu tudo errado, ia conseguir reverter, joguei um H no meu chefe na época e ele caiu no meu chaveco lá na minha desculpa. Enfim, aí eu trabalhei lá durante três anos e aí eu falei assim, putz, cara, se eu quero crescer aqui na empresa pra pegar uma posição legal e tal e crescer como a empresa tava crescendo, eu preciso ter um inglês bom. E aí, putz, eu sempre tive esse sonho de fazer intercâmbio e tal. E aí conversando com a minha diretora de marketing na época, com o meu chefe, né, que era o diretor de arte lá, diretor de criação, ele pegou e falou assim, meu, tira um tempinho aí de seis meses, três meses, faz o intercâmbio, estuda legal e volta, né, a gente segura aqui até o período de produção grande que tinha de material e, meu, vai, volta e tranquilo, a gente segue o barco. E aí, beleza, aí com isso tudo, cara, já tinha uma graninha guardada, vendi meu carro, fiz um acordo pra eles me adiantarem algumas férias, alguma coisa assim, porque a empresa tinha incentivo de curso de inglês pra funcionários e, na época, eu não tinha pego essa ajuda porque o meu inglês tava ok pro nível de... Do dia-a-dia, né? É, pro dia-a-dia não tinha problema, então eles não me pagaram essa ajuda e aí me ajudaram nessa questão quando eu saí da empresa. E aí, cara, fui pra Austrália, pesquisei bastante os países, as oportunidades, o estilo de vida, o lifestyle, essa coisa toda e aí acabei decidindo na Austrália e, assim, eu queria, no caso, ir pra uma cidade que não tivesse muito brasileiro, que eu me expusesse ao desafio de falar com os gringos desde o começo e aprender o máximo que eu conseguisse no menor tempo possível. E aí, escolhi ir pra Perth, né? Não sei se você conhece ou já ouviu falar. Não, não conheço. O pessoal aí talvez alguém vai saber, mas é basicamente a primeira cidade fora do deserto da Austrália. E aí, se você pesquisar depois, é a oitava melhor cidade pelo IDH. E aí, cara, cheguei lá, né, com esse inglês de CCAA da vida, FISC, e cheguei lá apanhando muito, cara. Sotaque dos caras é complicado, falam super rápido. Então, o inglês americanizado que nós aprendemos no Brasil, na Austrália, cara, negação. Aí eu cheguei e fui fazer um curso de inglês normal. E aí, fizeram o nivelamento lá e falaram assim, é, bicho, você vai pro BASIC, BASIC UAD. Aí eu falo assim, porra, gastou uma nota aí nos cursinhos e não deu certo. Aí, beleza. Mas aí eu fiquei esse período de seis meses e, porra, adorando a cidade, adorando as pessoas, conhecendo bastante, assim. E aí eu falei pra eles, olha, infelizmente eu não tô satisfeito com o meu inglês. Estou gostando na minha experiência aqui fora, vou ficar. E aí, tipo, cancelou meu contrato com eles lá. Acertaram tudo bonitinho e fiquei na Austrália. E aí estudei mais um ano e meio, mais ou menos, todos os níveis de inglês. Então, tipo, desde o BASIC até o ACADEMIC. Aí depois acabei fazendo os Cambridge da vida, acabei fazendo curso de proficiência. E aí chegou um momento que eu já tinha um tempo bom lá e queria fazer uma pós. E aí, putz, o semestre da pós na Austrália era 10 mil dólares. E você vivendo de economias até aí? Ou você tava fazendo uns freelas? Como é que tava? Como é que você tava se mantendo? É, não. Nessa época eu já tinha torrado a grana que eu levei. E já tava fazendo os bicos como todo mundo. De faxina, em restaurante, esse tipo de coisa. Mas, assim, voltando um pouco. Nesse período todo, quando eu tinha minhas economias ainda. Que eu tinha um emprego garantido no Brasil. Eu não procurei emprego de qualquer coisa. Já fui com o currículo traduzido. Com o portfólio já armado, legal. E, cara, entrei nas páginas amarelas lá. Os sites de anúncio de criação, de arte. Mandando o currículo pra todo mundo. E, tipo, putz, nada de entrevista. Nada de retorno. Nada de nada. E o dinheiro acabando. Falei assim, é, vamos ter que sujar a mão com outra coisa. Porque trabalhar com o Maczinho bonitinho não vai rolar. E aí, beleza. Aí, porra, trabalhei de tudo. Com outra coisa que apareceu pela frente. Pra mim manter lá. E aí, chegou um momento que... Trabalhando de faxineiro. Limpando desde peixaria. Até sex shops. As coisas bem bizarras. E aí, meu chefe pegou e falou assim. Tava pra acabar meu visto. Ele pegou e falou assim. E aí, Wendel? Quais são os seus planos? Você vai voltar pro Brasil? O que você quer? Isso mais ou menos no final do primeiro pro segundo ano. Assim, daí eu falei assim. Ah, eu já tô com o inglês relativamente bom. Me sinto confortável. Tô indo bem. Mas eu não queria fazer um outro curso de inglês. Eu queria me meter numa pós. Já vi os cursos bem legais que tinham lá. Mas só que o custo é muito alto. Porra, 10 mil dólares trabalhando de faxineiro. Vai demorar uma vida pra você juntar essa grana pra seis meses. E aí, conversando com ele e tal. Ele pegou e falou assim. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu te faço o empréstimo. Te dou essa grana. A gente assina um contratinho aí. E eu vou descontando os seus salários quinzenalmente. E aí, Wendel? Porra. Perfeito. Nem meu pai faria isso. Pô, que legal, cara. Poxa, que gente boa. Meu, que bacana. É impressionante como às vezes surgem umas pessoas. Praticamente um anjo na sua vida, né? As pessoas muito do bem, assim, né? Porque não tinha realmente... Foi muito mais por bondade, imagino, do que por algo que ele ia ganhar, né? Eventualmente, assim. É, então. Poxa, você tá fora, cara. As pessoas que você conheceram vão falar a mesma coisa. Às vezes, quando a gente tá no Brasil e pensa aí pra fora, a gente fala assim, pô, a gente não conhece ninguém, vai ser difícil, tal, não sei o quê, porque a gente não tem essa rede de suporte. Mas, não. As pessoas conseguem enxergar além daquilo que você oferece. Elas enxergam sua aura. E, pô, foi o que aconteceu com o Kevin, né? Que era esse meu chefe. Obviamente, eu trabalhava duro. Eu, tipo, mereci isso. Então, aí, o que que acontecia? Tipo, o começo da pós era em junho, mais ou menos. E, aí, eu recebi a grana em abril. Aham. Eu tinha que fazer os testes. E, aí, cara, o cara me deu 10 mil dólares. Então, ele começou a me dar mais trabalho. Dar mais clientes pra mim, pra eu fazer mais horas e reverter o pagamento pra ele. E, aí, cara, comecei a trabalhar demais e não consegui estudar tanto. E, aí, eu tive três provas. E, nas três provas, eu bombei. Eu não consegui passar. Putz. E, eu fiquei, tipo, três meses trabalhando, tipo, direto como formiguinha. E, assim, e a galera no oba-oba. Austrália, surf, aquela pegada, assim. E, eu trabalhando que nem um escravo, eu falei assim, caralho. Galera, aquela pausinha marota. Só pra lembrar vocês que tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira com dicas e entrevistas pra ajudar você a descontar seu trabalho na gringa. Então, se esse é o seu sonho, não perde tempo. Já se inscreve no canal pra receber notificação se não tiver um vídeo novo. Mas, enfim, já dado o recado, tenho certeza que você já se inscreveu. Bora voltar pro papo. E, aí, enfim, chegou na última prova, não consegui. Aí, a faculdade devolveu o dinheiro. Aí, eu peguei e falei assim, ó, Kevin. E, ele vendo, né, ciente de tudo o que tava acontecendo. Aí, eu peguei e falei assim, Kevin, o negócio é o seguinte. Eu tô meio deprê, tô meio mal aí, tô meio cansado, tô meio frustrado que eu não consegui entrar na faculdade. Eu preciso de um tempo pra mim que eu não tô legal. Daí, ele, ah, não, beleza, tranquilo. Eu devolvi, tipo, 70% do empréstimo. Peguei uma grana que sobrou. E aí, ele falou assim, ó, Kevin, vou dar um rolê aí. E, aí, tipo, peguei e viajei. Aí, viajei, tipo, pra Tailândia, pra Bali, pra Nova Zelândia, pra Malásia. Fiz de tudo. Nadei com os golfinhos. Enfim. Aham. Fiz todo o pacote aí. E, aí, quando eu voltei, ele falou assim, olha, não sei qual que vai ser sua vida agora, eu tenho que te mandar embora. Eu, porra! Como que você vai me mandar embora? Tô te devendo uma grana e tal. Daí, ele falou assim, ó, não se preocupa. A gente revê esse acordo nosso. Você vai me pagando do jeito que der e não tem problema. E, aí, nesse meio tempo, né, como eu fazia limpeza de escritórios e empresas de final de semana, então, nas horas vagas, eu já trabalhava em outro lugar, que era um bar. Um bar pé na areia. Uma coisa espetacular, assim. Jovem dos sonhos. E, aí, eu comecei a trabalhar no bar. Então, como no bar era, tipo, mais período da noite e tal, então, eu estudava na manhã e comecei a correr atrás de emprego na área, nesse período do almoço até a tarde. E, assim, tipo, várias entrevistas legais pra trabalhar no jornal da cidade, pra trabalhar numa empresa de mineração, que era um dos negócios mais importantes da cidade, mas nada rolou. E, aí, meu primeiro emprego, eu lembro até hoje como é que foi a entrevista. Eu tava indo pro bar a trabalho, tipo, na beira da praia, assim, ventando pra caramba. E, aí, você sabe, cara, atender ligação gringa com ruído, no fundo, é complicado. Ainda mais com os tratando de emprego. Mesmo eu já morando lá um tempo, cara, quando é entrevista de algo sério, você fica nervoso. Sim, sim. Quando eu te desconcentro. De trabalho ainda, mesmo em português, às vezes, você dá uma travada, né? Não pega, né? Em português, você fica... Não tô te ouvindo direito. Não, o quê? Mas, aí, você recebeu a ligação... E, aí, foi mais ou menos isso. Conversei com a pessoa e tal. Ela falou assim, olha, você pode aparecer aqui na segunda-feira. A gente gostou do seu trabalho, o seu currículo tá legal, é isso que a gente procura. Nós fomos uma revista pro público feminino, a gente tá precisando de um filo aqui. Vem na segunda-feira pra gente conversar. E eu entendi 30% disso. Eu falei assim, ah, não, tudo bem, me manda um e-mail com as informações aí, com o endereço que eu chego aí. E, porra, foi trabalho. Alucinado. Falei assim, caraca, que legal. E, aí, eu já sabia, né, que eu recebi o e-mail. Entrei no site, vi que a empresa fazia um trabalho super legal e tal. E, putz, fiquei super empolgada. Enfim, chegou na segunda, fui lá fazer entrevista. Era uma editora voltada pro segmento feminino mesmo, só pra mulheres. Então, eles tinham um headquarters, assim, voltado pra mulheres. Então, na parte de baixo do prédio, tipo, tinha um salão de estética, com salão de beleza, manicure, massagem, esse tipo de coisa. No segundo piso, tinha o departamento de marketing, que eles faziam muitos anúncios, propagandas, muitas prospecções para as empresas da área. O terceiro piso era onde ficava a criação. Então, éramos a redatora, a editora, esse pessoal todo. O diretor de arte lá, que era um japonês, que o japonês era louco. E, em cima, tinha um estúdio de dança, onde tinha uma mulherada fazendo aulas de polidance, aula de dança com tecido, umas coisas bem interessantes, assim. E, aí, cara, me chamaram pra apagar incêndio, né? Tipo, não trata o brasileiro. Olha, você vai começar, essa aqui é a sua mesinha bonitinha, não. Te dá um mac velho com o teclado, com as letras tudo apagado, uma carroça. E fala assim, olha, o que você tem que fazer é isso. A gente tem as sessões da revista. O diretor de arte já deixou tudo mais ou menos engatilhado. Você tem que finalizar e diagramar, fazer correções, essas coisas. É uma maravilha. E, aí, cara, uma caralhada de foto pra tratar e, porra, a qualidade precisava ser ótima porque... De revista, né? Impresso ainda. Impresso e, proporcionalmente, lá pro mercado local, era como se fosse uma Marie Claire. Era uma revista trimestral, porra, com quase 300 páginas. E, porra, tinha um mês pra fechar o processo inteiro. E, aí, comecei e, putz, me dei super bem com o japonês, sabe? Não tive problema nenhum pra entender o que ele tava me pedindo e tal. Porque eu já sabia, mais ou menos, o processo de criação que eles estavam adotando e tal. Então, tipo, essa sincronia com ele foi super legal. Era difícil entender a editora e a redatora por conta dos termos técnicos. Porque pega. Tipo, ah, faz um peça aí, por exemplo. Putz, lá era outra coisa. Ah, dá um nocaute nesse, enfim, nesse recorte aí. E isso daí foi complicado. E aí, até como o deadline era muito apertado, a equipe, basicamente, que botava a mão na massa era eu e o japonês. Cara, era, tipo assim, praticamente 16, 17 horas trabalhando por um mês. Mas não podia reclamar, cara. Meu primeiro emprego na área, a 90 dólares a hora, trabalhando 16 horas, eu tava assim, ó. Putz, merda, eu fui encher. Essas horas a mais eram remuneradas, ou não? Não, era, tipo, o valor da hora era esse. Como se fosse oito horas por dia. É, se eu ficava da hora combinada, ficava o mesmo fim. Entendi. Mas pelo menos era um salário que tava, assim, enfim. Porra, eu ganhava 15 dólares pra trabalhar no bar, que eu adorava, sabe? Era um emprego super legal. Mas você ganha 90, cara? E tem esses momentos, né? Que realmente você tem que dar um pouco mais raça, assim, né? Mas comparativamente com o Brasil, você diria que você tava trabalhando mais, então, nesse trampo aí na revista. Trabalhando bem mais, ainda mais porque, como eu saí do mundo corporativo, então, o grau de exigência pra criação, pra tratamento de imagens, esse tipo de coisa de acabamento, mesmo uma empresa sendo gringa, é relativamente ok. Você tem o seu... É mais organizado, sabe? Os prazos, os deadlines, assim, é algo que é mais administrável. Agora, tratando de revista, com staff reduzido, cara, e o nível de exigência, de qualidade gráfica, de tratamento, esse tipo de coisa, era super... Sim. O japonês, ele era super legal, mas super exigente. Então, porra, precisava penar um pouco a mais, além do que eu já estava fazendo. Pela grana, valia a pena, pela experiência, obviamente, mas ele me colocou em outro patamar. Legal. E você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei nove meses. E aí tem a história, né? Que eu tava com visto de estudante, eu não podia trabalhar muitas horas. Mesmo dando umas enganadas na escola, assim, pra continuar trabalhando. E aí, no final do job, eu falei assim, Pô, e aí? Gostaram do meu trabalho? Vocês não querem me efetivar pra contratar com visto de trabalho, um sponsorship e tal? E aí eles falaram, não, infelizmente, a gente não tem um budget pra cobrir esse tipo de contratação, porque é pesado pras empresas, ainda mais na Austrália, assim, porque eles são bem regrados em relação a isso. Eles teriam que pagar, no mínimo, 45 mil dólares a 55 mil por ano, fora o documentação, né? Lógico, toda a burocracia e tal. Aí não rolou. Mas você fez esse trampo ainda no curso ou você tava só com visto ainda de estudante? Você ainda tava estudando nessa época? É, não, sempre estudei, cara. Todas as vezes que eu trabalhei, assim, sempre fiquei legal e sempre com visto de estudante. Então, assim, a grana que eu ganhava, guardava a grana, acabava o visto, pá, comprava outro curso pra estender. E aí, no final das contas, fiquei quase quatro anos, cara. Imagina, era pra ser seis meses, fiquei quatro anos. Daí isso foi mais no final ou você ainda teve outras experiências de trabalho durante o tempo estudando, né? Sim. Não, tive uma outra experiência também. É uma empresa inglesa que estava instalada lá na Austrália, em Perth. E eles faziam uma mistura de bronzeamento artificial. Era uma empresa super nova lá, com mercado bom, assim, porque eu já tinha essa experiência com mercado feminino, por conta da revista. E o plano de negócios dessa empresa era multinível. Então, eu tinha esse know-how da Herbalife também. Então, meio que casou legal. E como a empresa tava começando, então eles me contrataram como diretor de arte mesmo. Então, eu trabalhava diretamente com a diretora de marketing pra desenvolver literalmente tudo. Desde a identidade visual de alguns produtos, né? O packaging, as ferramentas de marketing, os flyers, os folders, as apresentações, esse tipo de coisa. Até fazer os esboços pro e-commerce, que na época eu não manjava ainda de web. Então, assim, cara, eu fiz todo o pacote e aí eu tinha uma estagiária, que ela me ajudava com as coisas e tal. E a mesma coisa, cara. Trabalhava pra caramba. Ainda com visto de estudante? Com visto de estudante. E assim, com visto de estudante, na Austrália você é autorizado a trabalhar 20 horas por mês. 20 horas semanais. Saquei. Que dá 4 horas por dia. E, porra, trabalhava muito mais. E aí, tipo, eu tive várias advertências do colégio por causa das presenças em sala de aula. Então, sempre dava um jeito de equilibrar as coisas. E aí, o que aconteceu? No final, cara, eu comecei a ter um atrito com a gerente de marketing. E logo quando eles me contrataram e eles super gostaram de como eu tava levando as coisas, os projetos, tava tudo indo super bem, assim, a produção e tal. E aí, o dono da empresa pegou e falou assim, olha, Wendo, o negócio é o seguinte, a gente tem interesse, sim, de te contratar, de te dar o visto de sponsor. Estamos adorando o projeto que você tá tocando aqui. Então, fica tranquilo que esses negócios da escola, no final, a gente vai conseguir começar essa questão. Aí eu, pô, maravilha. Era isso que eu esperava ouvir. Tô ralando aqui pra isso. Mas o que aconteceu no final das contas não foi nada disso, cara. Eu, tipo, literalmente deixei tudo armado, tipo, tudo feito. Todas as embalagens de produto, os rótulos, os fact sheets de cada produto, tudo bonitinho, os catálogos. Meu, tudo, tudo engatilhado. Já recebendo impressão, tal, coordenando impressão na China, pra receber as provas, cara, negociação, porra, tudo fluindo bem. E aí, a escola me mandou o ultimado falando assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você, né, começa a estudar direito, ou a gente vai te denunciar pra imigração. Aí eu cheguei com essa carta lá pro dono, eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, e aí, você vai me contratar mesmo ou não? Aí ele, ah, que não sei o que, começou a dar aquela ensaboada. E aí, assim, cara, tipo, sabe, é difícil de engolir esse tipo de coisa. Lógico, lógico. Poxa, não, com certeza, meu. E assim, discutir, discutir esse tipo de assunto sério com uma coisa tão importante, é difícil. Às vezes não vem palavra no inglês, enfim. Mas nesses momentos, normalmente, eu me dou super bem, sabe? Cara, eu sentei, bati na mesa e falei assim, você não deveria ter feito isso, porra, tô me dedicando pra caramba, tô quase perdendo o visto, sabe? Tô aqui há muito tempo, eu não tô aqui pra brincadeira, tô levando a sério, sabe? Cara, você não pode fazer isso comigo. E a diretora de marketing querendo colocar pra nos quentes, falou assim, não, você sai fora que o assunto nem é com você. Quem me contratou foi ele, sai fora daqui que o meu negócio é com ele. E tipo assim, meu, batendo de frente com o cara, assim, feio. Enfim, não deu nada certo, saí de lá, peguei minhas coisas, bati a porta e saí fora. Puts, foi super difícil, sabe? Não pode fazer isso comigo, cara. Não pode, sabe? Porque assim, quando você vai conversar com as empresas e tal, eles ficam super cheios de dedos. Eles querem saber o que você fez, o que você faz. Eles te baixam, eles puxam o seu histórico, sabe? Empresa gringa, eles vão atrás. Eles querem saber que a pessoa que eles estão contratando, primeiro, é capaz de entregar o trabalho, que eles são comprometidos, que não são preguiçosos, que não vão dar problema, enfim, que se enquadram com o perfil. E aí, cara, você assume, você literalmente veste a camisa e aposta a sua estadia num país por conta disso. Como você falou, apostei todas as minhas fichas ali e não deu certo? Cara, não tem como. Você fala na lata e sem medo. Normal, sim, natural. Enfim, aí não rolou e aí comecei a trabalhar full time no bar. E aí eu desenvolvi o meu outro lado do inglês, que é tipo, que tem as duas nuances do inglês, né? O inglês formal, o inglês de business, que você fala tudo bonitinho, de uma coisa mais educada, ou politicamente correta e tal. E o inglês cultural, que é o inglês que as pessoas falam. E aí comecei a trabalhar mais a full time no bar. E aí fui subindo de responsabilidades no bar lá e tal. E, porra, fui o primeiro gerente que a língua materna não foi inglês. Então, assim, cara, me andando super bem no bar. Pintando e bordando. E, cara, literalmente, não tinha do que reclamar, sabe? Era um bar pé na areia, vinha o sunset todo dia às cinco e meia. E aí, assim, você trabalha com o público, né? Então, o meu inglês informal, vamos dizer assim, Eu comecei a falar com os caras, sabe? Tipo, os slangs. Mais até do que num curso, né? Tipo, algumas coisas você só vai pegar no dia a dia, conversando com pessoas de verdade, né? Não com outros alunos ou tal. Isso é total, cara. Esse contato com as pessoas é importantíssimo pro inglês. Literalmente. Então, eu tenho um sotaque australiano muito estranho. Porque, tipo, é o paulistano com sotaque, né? Do português. Mas tentando imitar o sotaque australiano. Então, assim, eu tenho outra personalidade em inglês, sabe? Porque você é uma pessoa. E foi muito legal isso, né? Tipo, essa transição, né? E aí passou esse tempo todo e tal. Aconteceram algumas coisas que não é do âmbito profissional. Foi mais do âmbito pessoal. E aí eu tive que voltar pro Brasil. Como eu tinha planos de permanecer na Austrália, eu fui me desvinculando de vários contatos profissionais, entendeu? Então, na minha cabeça, eu falei assim, pô, com a experiência profissional na Austrália, assim, consolidada. Sabe? Eu tive êxito, sabe? Tipo, tudo que eu prometi, eu entreguei, sabe? Eu fui além do que eu podia imaginar. Com o inglês fluente, sabe? Eu cheguei a fazer um curso de marketing business depois desse... Que eu não consegui entrar na faculdade. O outro curso que eu fiz foi uma especialização de business e marketing. E aí, voltando pra São Paulo, literalmente, assim, contra gosto. Mas, tipo, com o currículo legal, com o portfólio legal, com o inglês legal, eu falei assim, ah, eu acho que não vai ser tão difícil, né? Entrar no mercado de novo com esse know-how. E aí, eu não conhecia mais pessoas. E na nossa área é importantíssimo, assim. Não que em outras não seja, mas na nossa área é algo que, cara, o networking acaba batendo muito forte nas vagas, né? Não são vagas que estão aí no LinkedIn ou nas coisas... Elas estão nas conversas, nos contatos, né? Exatamente. Aí, putz, aí eu acabei voltando aos contatos de pessoas próximas, assim, né? De amigos que eu fiz nesse caminho. E aí, consegui o emprego como diagramador. E, putz, eu não sei, você é de São Paulo? Sou, sou. Então, eu sou ali da zona sul da região de Interlagos. Cresci ali e eu consegui esse emprego lá no Tatuapé pra trabalhar como diagramador pra ganhar R$ 1.500 por mês. Isso era o quê? 2012? 2012. Exatamente. Não que em qualquer outra época você falaria Nossa, é muito ou muito... Isso... 1.500 é 1.500 sempre. Não tenho o que falar. Era mais pra ter uma noção da época. Não, mas é, cara. Pra você ver como eu falo assim... Pô, já tava meio DP por ter voltado pra casa dos meus pais. Sabe? Tendo a vida que eu tinha na Austrália, assim, pô... Independência absurda, sabe? Eu me tornei adulto na Austrália. Sabe? Morando sozinho, aprendendo a cozinhar sozinho. Resolvendo minhas cagadas sozinho. Ali eu amadureci de verdade. Enfim, aí voltando pra casa dos meus pais. Indo trabalhar no Tatuapé pra ganhar R$ 1.200. Sendo que quando eu comecei na Herbalife, eu ganhava R$ 1.500. Pegaram toda a sua experiência e... Foda-se! Apenas uma yes. Literalmente. Mas eu falo assim, cara, não tem problema, sabe? Eu não tenho problemas em recomeçar, sabe? Sim, lógico. De maneira nenhuma. Aí comecei a trabalhar fazendo diagramação e, porra, diagramação no InDesign, não tem segredo. Você não cria nada. É só seguir os estilos lá, pá, pum, vai, não sei o quê. Mas a demanda de trabalho era muito grande. Então eu precisava ganhar velocidade. E aí, tipo, teve um pessoal que trabalhava comigo que eles... Ah, pega esse atalho, que não sei o quê, pá, pá, pá. Então, assim, virei ninja no InDesign muito rápido. Então, tipo, ganhei uma velocidade absurda. E aí era uma editora de livros pro governo, né? Que é do PNLD. Aí passei um tempinho lá, meu, virando noite, cara, comendo pizza, comendo dog com salsicha crua. Meu, foda. Difícil. Mas aí, depois de um tempo, amigos da época estavam trabalhando na editora FTD. E aí tinha uma editora que prestava serviço pro FTD. E eles precisavam de designers lá, de diagramadores. Aí eu fui pra essa outra editora terceirizada da FTD. E aí é a mesma coisa, cara. Tinha uma equipe, sei lá, de 12 diagramadores. Um pra cada disciplina. E aí eu cheguei, eu era um estranho no ninho, tal, disso o quê, já com essa experiência fora, tal. E aí chegou um momento e falou assim, ah, você é bom no InDesign mesmo? Então tá. Então você vai ficar com uma disciplina sozinho. E todos os outros com duas. Então, tipo, era muito mais fácil, né? Aí eu me fodendo pra diagramar aquela coisa toda, não sei o quê. Fazendo hora extra pra caramba, tal, não sei o quê. E, moral da história, no final do mês, eu ganhei mais do que todos que trabalhavam. E eu trabalhei sozinho, é óbvio. Eu fiz mais horas que todo mundo. Aí chegou no final do projeto, o cara pegou e falou assim, ah, Wendel, vou ter que te mandar embora porque... Você é muito caro. O que você ganhou é que tá muito caro e tá foda. Porra, sou competente, cara. Eu não sou caro. Cara, esses caros aí que estão trabalhando encostados um no outro. Enfim, beleza. Mas aí, tipo, no meio disso tudo, eu cheguei a trabalhar algumas noites dentro da FTD mesmo, que era o cliente, né? E aí, depois que eu saí dessa editora, o pessoal da FTD me chamou. E aí eu comecei a trabalhar como fila pra FTD. E aí, tipo, eu trabalhava no período da noite também, um horário bem legal, tipo, das seis até meia-noite. E só pegando bucha, né? Tipo, pegando as coisas assim que ninguém vai fazer. E eu super sempre, na boa tal, passou o tempo, os projetos foram aumentados, eu ganhei uma certa autonomia. E aí, tipo, estenderam o meu contrato, algumas vezes, sabe? Então, o pessoal começou a entender que, tipo, não, eu era uma pessoa importante ali, que poderia colaborar com o resto das pessoas. E aí acabaram vendo esse meu potencial. Então, eu comecei a trabalhar com alguns livros de idioma, livros de inglês, que, obviamente, eu já tinha facilidade por ser fluente e tal, e por ser talentoso em diagramação e no tratamento. Porque livros de inglês, normalmente, é mais bonito, tem várias imagens, sabe? Você tem mais liberdade. Então, eu me encontrei aí e eu conseguia discutir conteúdo com os editores e tal. Então, rolou uma sinergia super bacana. E aí, putz, fiquei lá por, o quê? Quatro, quatro anos trabalhando lá. Putz, adorava a editora, me dei super bem com todo mundo, depois de tempo. Aí eu comecei a ter uma vida mais próxima daquilo que eu tinha na Austrália, sabe? Mas em São Paulo, que, porra, é uma delícia. Aí, quando eu saí dessa primeira editora, que eu ganhava R$ 1.500,00 lá do Tatapé, eu falei assim, cara, eu não posso depender da incompetência dos outros pra ganhar meu dinheiro, cara. Se eu me garanto, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso ir além. E aí, obviamente, eu sou bom em criar, em fazer as coisas e tal, mas não sou ruim de negócio. Eu nunca tinha feito free lá antes. Então, não sabia nem que era um amei, por exemplo. Mas, enfim, aí abri minha amei e tal, não sei o quê. Eu comecei a seguir várias influências, né, de fora, assim, muita gente gringa, por causa do inglês. A galera, tipo, dando uns cursos de como abrir sua empresa, de como fazer um orçamento, de como prospectar, como montar um portfólio com cara de agência e não com cara de profissional. Todo esse tipo de coisa. E montei meu negócio. E aí, começava a prospectar a galera. Todo mundo queria site. Ninguém queria coisas impressas. Porra, mas eu não sei programar. E aí, por conta do inglês, comecei a pesquisar uma porrada de coisa, né? A questão do autodidatismo também é muito forte, por conta do idioma que facilita bastante. Tem muita coisa em inglês que a galera tem que consumir aí. Aí, eu vi o Adobe Muse, que é praticamente um page maker aí, como um designer, mas que você dá um Ctrl Alt Save, gera um HTML e você sobe no local web da vida, o negócio tá lá, bonitão. Daí, puta merda, consegui fazer site. E aí, comecei a divulgar que eu tava fazendo site. Eu lembro que meu primeiro site eu vendi pro marido da minha prima, que tem um chaveiro ali em Moema. Porra, cobrei 200 reais pro cara, porque era meu cobaia. Ficou legal, tal, não sei o quê, mas era o pontapé. E aí, obviamente, né? Essa questão do idioma me ajudou bastante. Eu comecei a procurar mais coisas e tal. E quebrando muita cara com os clientes, nego dando pé. E isso, em paralelo, já trabalhando nessas editoras, né? Trabalhando na FTD e tal. E aí, quando eu saí da FTD, aí eu já tinha, tipo, um portfólio de clientes mais organizado, alguns outros sites já feitos. E aí, eu comecei a dedicar, literalmente, 100% dentro do meu negócio. Então, eu comecei a prospectar melhor. Mas mesmo assim, cara, é difícil, porque a competição em São Paulo é muito grande, cara. Então, assim, se você é muito bom em uma coisa, tem outra coisa que, tipo, tem gente tão boa quanto você cobrando, tipo, um décimo do que você cobra. Então, é muito difícil essa competitividade. E daí, como é que surgiu a questão de você, enfim, se mudar para o Panamá? Abrir uma branch aí? Como é que foi toda essa história? Assim, desde que eu voltei para a Austalha, tanto que o nome da minha agência, quando eu abri em São Paulo, se chamava RGB Brasil. E o Brasil com Z, porque eu já tinha essa ideia lá no fundo, eu sabia que, tipo, eu ia fazer alguma coisa fora do Brasil. E aí, o que aconteceu com a história do Panamá? Eu conheci uma pessoa nessa época que eu estava solteiro, que é uma estrangeira, a Maria Alejandra, que é a minha esposa, que ela é da Venezuela. E ela trabalha na Bacardi. Ela trabalha ali na Bacardi, que o prédio deles fica ali no Itaim. E aí, putz, a gente começou a morar junto, se envolver e tal. E aí, chegou o momento que ofereceram uma posição para ela aqui no Panamá. E como a família dela, a mãe dela mora no México, o irmão nos Estados Unidos, e ela estava muito fora, sabe? Estava longe da família. Ela falou assim, olha, eu recebi essa proposta, eu estou querendo ir para lá para ficar mais perto da minha família. Faz tempo que eu estou no Brasil, estou longe das minhas amigas, tal, não sei o quê. Eu tenho essa posição, e assim, eu queria te convidar para ir comigo, né? Obviamente. Amo o Brasil, me sinto super bem no Brasil, as coisas estão indo super bem aqui, mas se você topar, eu aceito a posição e a gente vai para lá. Ela falou assim, putz, cara, no Brasil está complicado, amo viver fora, gostei da experiência da Austrália. Então, eu pensei duas vezes. Eu falei assim, putz, eu aceito, vamos que eu topo. Mesmo não sabendo falar espanhol, mesmo nunca ter estudado espanhol, aceitei o desafio. E atualmente você está atendendo também clientes saírem do Panamá, ou mais do Brasil, por enquanto? Literalmente, eu abri uma filial da RGB para cá, mas aí eu já mudei o nome pensando estrategicamente. Então, tirei o Brasil, coloquei WRGB, pela inspiração do Washington Liveto, obviamente. E a brincadeira do W, do meu nome, de Wendt. Sim, sim. Mas quando as pessoas me perguntam por que do W, é porque eu falo que é o World Wild. Eu vou global. Mesmo sendo nanico, cara, eu vou para as cabeças. Eu quero atender gente do mundo inteiro. E sim, a maioria dos meus clientes atualmente estão ainda em São Paulo, por conta desse network, do relacionamento, que eu acabei fazendo nesse período que eu fiquei de volta no Brasil. E tenho me envolvido com algumas instituições não governamentais também, que eu tenho colaborado também com a contribuição. Então, tem me trazido alguma ajuda de network, de contato, que tem várias pessoas que acabam ajudando essas ONGs e acabam tendo esse contato com essas pessoas. Desde que eu cheguei no Panamá, por incrível que pareça, eu tenho pegado bastante leads e bastante contato para clientes, não só regionalmente, mas também de outras partes do mundo. Então, desde que eu cheguei aqui, eu cheguei em junho do ano passado. Consegui pegar alguns clientes da Austrália, lá de onde eu morei, de Perth. Estou com alguns clientes em Miami também. Tenho um cliente, através da minha sogra também, que me ajudou no México. E tenho algumas coisas aqui no Panamá também. Então, assim, cara, tipo, literalmente, eu vim para cá, o meu negócio tomou uma outra proporção, sabe? Eu consigo enxergar fora daquele mundinho de São Paulo. Como é que é o processo para você conseguir esses clientes em outros países? Primeiramente, não tem segredo, cara. É as pessoas próximas, entendeu? Então, por ser estrangeiro, converso com muitas pessoas. Meu portunhol já está avançado também. Então, assim, pelo contato da minha esposa, da minha sogra. A minha sogra atualmente está envolvida com uma empresa que está ajudando pequenas empresas no México. Tanto na cidade do México e em Cancún. Então, ela está envolvida com algumas empresas, algumas associações, que acabam ajudando a difundir a minha empresa. Então, eu coloco os meus projetos, o meu portfólio dentro das apresentações dela e ela também acaba sendo embaixadora da minha empresa. Mas não somente isso. Como, assim, eu também tenho muitos amigos fora do Brasil e alguns deles fazem parte da minha equipe. Então, eles acabam trazendo também esses clientes para a gente. E aí, dependendo do projeto, da dificuldade do projeto, do tamanho do projeto, a gente acaba destrinchando para um, para o outro. E isso acaba se retroalimentando, sabe? Atualmente, eu estou com oito, nove clientes, assim. Mas, tipo, a grande parte veio organicamente. Eu tenho campanhas no Brasil. Estou para começar uma campanha de anúncio agora, para o final do ano, para aqui, para a América Central. Mas o resultado orgânico tem dado resultado, sabe? Saquei. E você tem visto alguma diferença entre seus clientes brasileiros e clientes de outros países? Assim, sei lá, no trato ou prazo, grana, enfim. Não, nem tanto. A única coisa é mais a questão de choque cultural, né? Por exemplo, eu estou em negociação agora com um cliente de Miami. E, se eu não me engano, o rapaz é venezuelano, é colombiano. E aí, eles têm esse projeto que o deadline é super curto, assim, sabe? E o projeto é complexo. E aí, eles falaram assim, e a questão de deadline, como é que você trabalha? Como é que você funciona? A sua impressão, tal, não sei o quê. Você é como os latinos? Como é que você é? Daí, eu falei assim, ah, cara, não, não sei. Eu sou paulista, sabe? Tipo, em São Paulo, a gente, creio que seja como os americanos, cara. Literalmente, time is money. Então, assim, a maioria dos projetos da minha agência tem minha digital. Eu coloco, eu trabalho mesmo. Então, assim, os deadlines que, tipo, eu assumo, apertado ou não, eu entrego. Então, assim, não, eu não sou latino nesse caso. Então, eu sou mais para um suíço, um europeu, cara, eu entrego. Aham. Essa, eu acho que foi a maior diferença em questão de grana, de orçamento. E daí, quando você foi para aí, eu já cheguei a trabalhar com algumas pessoas do Panamá. Mas minha, uma coisa que eu estava pensando é, como é que foi o processo, foi assim, sua esposa foi com visto de trabalho, o seu visto, no Panamá existe um visto meio de, de acompanhante, de tipo, de esposo? Tem. E isso foi um, foi um tema muito importante com a gente, porque nós só estávamos juntos, a gente não tinha nenhuma união estável, nem nada. E aí, quando nós viemos para cá, teria essa possibilidade de eu vir como acompanhante dela, mas aí a gente teria que casar no cartório, alguma coisa assim, e eu ficaria como acompanhante dela. Vindo como acompanhante, eu não poderia trabalhar. Ah, saquei. Tem esse limitante. Daí eu falo assim, não, então a gente não casa, a gente, né, prorrogue esse, esse plano nosso, porque eu não quero ficar dependente de você. E aí, eu vim como turista, a princípio, e aí, aqui tem a questão do visto de países amigos, que o Brasil tem aliança com o Panamá, que facilita esse processo, mas que não é barato, sabe? Você tem que chegar com o mínimo para fazer todo o processo e você tem que comprovar que você tem uma grana para começar a sua vida aqui. Eu tinha essa grana, eu fiz todo o processo, né, já peguei o ID aqui de residência permanente, e aí isso, eu tive que abrir empresa também, né? É um visto de empresário, não é um visto de trabalho, ou, não sei se tem alguma diferença, aqui nos Estados Unidos tem a diferença do visto de empresário, visto de quem vai trabalhar para algum empregador. É claro, não, aqui não, aqui eu peguei como esse visto de países amigos mesmo. Entendi, entendi, que daí você pode trabalhar de diversas formas, basicamente. Sim, aí você, aí tem algumas profissões que são protegidas, como alguns países, mas aí você precisa de ter uma permissão de trabalho, que seria um outro processo, e que também é tão caro quanto. então eu preferi abrir minha empresa, que, bom, eu já estou nesse projeto no Brasil, então eu falei assim, não, eu vou expandir para lá, e, cara, é burocrático aqui, por conta do Panama Papers, a questão da Odebrecht aqui, esse negócio de corrupção, lavagem de dinheiro, é meio complicado, então foi um pouco demorado esse processo de abertura de empresa, para abrir conta aqui, é super complicado, sabe, você tem que chegar com os papéis do Brasil todo traduzido, apostilado, eles pedem a porrada de documento, para você ter uma ideia, eu abri faz pouco tempo a minha conta de pessoa jurídica, eu já estou com a empresa aberta aqui faz um ano, e ainda mais porque a documentação em português, então o banco também exige a tradução, sabe, putz, cara, você tem que pedir para o seu contador para traduzir, apostilar, e aí o cara já te mete a faca lá, aí você tem que pagar aqui, cara, é complicado, mas assim, graças a Deus, estou totalmente legalizado, sabe, que é complicado quando você está fora do país, então assim, posso falar com orgulho que tipo, tanto eu como pessoa física e jurídica, estamos nas linhas aqui, e aí agora, com esse final da pandemia, literalmente, para começar, assim, atacar pesado, não só aqui no Panamá, mas como nos países da região. Você comentou quando você estava falando do Brasil, você falou, pô, eu estava trabalhando em São Paulo, legal para caramba, estava lá, nos três lugares que você trabalhou, então você trabalhou naquela cidade, na Austrália, trabalhando em São Paulo, trabalhando agora aí na cidade de Panamá, qual que você, vamos dizer assim, o que você mais gostou de cada uma delas, assim, pode ser tanto no pessoal quanto no profissional, assim, coisas que você sinta falta de uma ou da outra, ou que não aguenta mais, daí, sei lá. Então, cara, é complicado dizer, porque assim, a minha agência é pequena ainda, então assim, tipo, a minha agência tem muito de mim, então assim, pessoalmente, eu não consigo me desvincular, então assim, a minha opinião é muito embasada nesse viés, sabe, eu não sei se é, tipo, por conta dos trabalhos ou por conta do meu gosto pessoal. Sim, é, mas assim, cara, é difícil, sabe, tipo, eu amo São Paulo, sabe, tipo, os clientes, a concorrência, a loucura, o estresse, a galera, tipo, pagando mal e cobrando pra caramba, eu sinto falta disso, sabe, a gente é de lá, eu gosto disso, na Austrália, eu gosto do estilo de vida, sabe, tipo, o mundo, assim, em Perth, né, em Sydney é como São Paulo, o pessoal é um pouco mais agitado, mas em Perth, é muito relax, sabe, é bem relaxado, sabe, então por mais que o mundo tá acabando, cara, eu adorava trabalhar, tipo, três horas da manhã, mandando um arquivo de três gigas por FTP pra Índia pra imprimir a porra da revista, e a galera, tipo, conversando normal, sabe, super relaxado, isso é muito legal da Austrália, mas aqui no Panamá é interessante, cara, porque tem de tudo, tem uma mistura de latinos, tem muitos clientes gringos, essa mistura de idioma, sabe, é uma cidade como se fosse Santos, por exemplo, mas que a moeda é o dólar e tem muitos estrangeiros, sabe, e falando de negócios aqui no Panamá, é interessante, porque a pessoa que tem uma empresa, ela não tem só uma empresa, ela tem outras coisas, sabe, então, quando eu cheguei aqui, uma das minhas estratégias pra conseguir clientes e leads também, foi uma ideia legal, como eu não falava espanhol, e aqui a comunidade brasileira não é tão evoluída, porque não tem muitos brasileiros aqui, então eu sentia muitas dificuldades pra achar, ah, como é que eu tiro minha carteira de habilitação, ah, como é que eu coloco a conta de luz no meu nome, sabe, esse tipo de coisa, e aí os grupos de Facebook, as informações não funcionam, e aí eu falei assim, porra, eu preciso de informação pra fazer as coisas e vou precisar de clientes em algum momento quando minha empresa estiver aberta, e aí eu tive uma ideia de bolar um portal com todas as informações inerentes à comunidade brasileira, seja notícias do dia a dia, seja os horários que funcionam a embaixada, os documentos que você precisa, enfim, esse tipo de coisa, então eu criei esse portal que se chama Portal Panamá Brasil, depois se o pessoal quiser acessar aí também é legal, e aí eu acabei tendo contato com brasileiros que tem negócios aqui, então, por eles estarem procurando essas informações e acabarem caindo na sua página, sim, que legal, é uma, porque até me identifico um pouco na questão do publicitar na gringa, né, que é um conteúdo que eu comecei a criar porque eu buscava informações que não existiam, né, então você cria isso, você já imagina que vai ter alguém buscando, né, e nisso você já começa a criar um networking, é uma puta ideia. exatamente, e assim, e assim, cara, em vez de você bater na porta das empresas oferecendo seu trabalho, nada melhor que você oferecer algo para a comunidade e essas pessoas chegam até você, então assim, total, nessa já derruba várias barreiras, e cara, é, tem dado super certo, assim, meu ciclo de amizades aumentou bastante também porque são pessoas reservadas, você sabe quando você está fora do Brasil, algumas pessoas são mais amistosas e conversam com todo mundo, tem brasileiro que foge de brasileiro, você sabe como é que é, então assim, é, o meu ciclo de amizade aumentou bastante por conta do portal, os meus clientes também, alguns chegaram pelo portal, e assim, é meu side business, né, fora da agência, e que cara, eu tenho uns projetos me dar bolantes para esse portal, sabe, como criar uma, literalmente, como criar uma câmara de negócios Brasil-Panamá, então assim, juntar os comerciantes brasileiros para montar esse grupo, para formar um documento, sabe, para aumentar esse alcance da comunidade brasileira aqui, e não só das pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que querem migrar para cá, ou abrir empresa aqui, ou se aposentarem, ou passar uma temporada aqui no caminho para os Estados Unidos, sabe, assim como você falou, porra, já tem um projeto do canal do YouTube, do portal, então assim, vai ser meu side business, sabe, então assim, eu já incorporei essa mentalidade panamanha já com esse portal, entendeu, então é uma coisa que eu tenho desenvolvido. que bacana, que bacana, é bem bacana, vou até olhar e vou deixar no link da descrição aqui do vídeo para o pessoal clicar também. Para a gente finalizar o papo aqui, eu queria saber, de novo, todos os vídeos que eu faço, eu falo isso, que o vídeo em si já é a resposta dessa última pergunta, mas qual que é a dica que você daria para quem quer ter uma experiência de trabalho, de estudo fora, o que é que você acha que é a principal dica que você daria? Eu vou falar de uma coisa que ainda não falei, mas que é totalmente inerente a essa pergunta. Claro. E que é um projeto que eu toco em paralelo com isso tudo. Meu dia tem 24 horas, mas eu também estou conseguindo manejar um monte de coisa graças ao curso do Murilo Gann que eu assisti, que, cara, curso foda. Curso do Murilo Gann de reaprendizagem criativa, surpreendico para quem não fez. Assim, eu trabalho com duas ONGs em São Paulo, uma de Mojão e uma de Heliópolis, as duas oferecem aula de inglês para jovens de escola pública que não têm condições de fazer um curso pago. E assim, cara, são ONGs que ensinam inglês para a galera melhorar a mentalidade, a condição, a competição quando eles entrarem no mercado de trabalho. E aí, eu tenho alguns alunos que eu acabo falando um pouco da minha experiência, dou alguns toques e tal, e a resposta para essa sua pergunta é basicamente o que eu falo para eles. Sendo publicitário, sendo designer, seja sushi man, seja o que for, cara. Se você tem um sonho, só se organiza, sabe? Tenha uma grana minimamente, assim, para sobreviver uns três a seis meses, pesquisar bastante o local que você pretende morar, obviamente. Monta toda essa questão que é clichê, mas todo mundo precisa. Monta um portfólio legal, chega com um currículo legal, capricha no inglês, por mais que você fale errado, tenha dúvidas, tenha insegurança, mas eu acho que todo criativo tem um pouco de loucura, sabe? Então, assim, por mais que pareça impossível, sabe? E, assim, eu acho que também é um pouco da sua história, cara. Desde a época da faculdade, quando eu ia, pegava o busão para ir para a faculdade e andava com aquelas pastas a três, pendurado na porta do ônibus, cara, recebendo chuva, assim. Eu jamais imaginaria hoje que, pô, teria uma agência no Brasil e no Panamá e tendo clientes do exterior, assim, falando três idiomas, sabe? Relativamente bem e, pô, com 39 anos, sabe? Eu jamais imaginaria isso e tô aqui, cara. Então, assim, se as pessoas que um dia almejam começar e meter as caras, cara, não pensa muito. Sim. Se organiza e vai. Wendel, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, cara. Acho que foi muito bacana conhecer tua história. Com certeza, é uma das mais diferentes que eu já trouxe aqui no canal e acho que é muito, muito, muito válido, assim, sempre ter experiências diferentes, experiências, assim, que você pode até aproximar de outras pessoas e acho muito bacana, cara. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Não, cara, Marcelo, porra, espero ser seu amigo de verdade, que nossa conversa não fica aqui. Só me estendendo um pouquinho a mais, não sou um empresário de sucesso, minha agência é super pequena, sou um sonhador, tô batalhando aqui fora. atualmente eu fiz um curso de crescimento e criação de agências rentáveis, né, nesse mercado criativo, é um curso espanhol e o curso, assim, é fantástico, é algo que eu já tinha visto algumas pessoas fazendo no Brasil, mas esse espanhol é totalmente diferente. E eu tô trabalhando com alguns parceiros já na tradução desse curso, já fechei uma parceria com esses espanhóis pra comercialização desse curso no Brasil e é, obviamente, quando tudo estiver pronto, assim, eu converso com você, passo o link pro pessoal pra seguir, pra comprar, que é um conteúdo bem bacana, vai ser um preço super acessível porque a gente sabe que a condição no Brasil tá complicada e é voltada pra essa galera que, assim, tem potencial, não sabe como começar, mas já pensando no macro, sabe, não somente pensando no mercado brasileiro, pensando no mercado global com informações atuais, mas com essas peculiaridades que tem no mercado brasileiro. Com certeza. Então, me dá um toque e a gente manda. Espero que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto eu gostei e lembrar vocês que tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira pra ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é o seu sonho, não dá bobeira, já clica na bolinha desse lado aqui pra se inscrever e receber notificação sempre que tiver vídeo novo e já aproveita e assiste outra entrevista aqui do canal clicando no card desse lado aqui. Valeu! Tchau! Tchau!